Música Então tá. Bom, voltamos com as mecânicas. Estamos trabalhando em nossa réplica de Auburn. E agora, vamos passar do volante para o problema de não dar a partida. Como você pôde ouvir, o motor vira. Temos fagulha, o que é um bom sinal. Todos os motores precisam de quatro coisas para funcionar. Precisam de compressão, de fagulha, de ar e precisam de combustível. Esse parece que tem compressão, porque o som é bem distinto. Mas quando ele não tem compressão e sabemos que existe fagulha, é porque tem ar. Porque não tem nada no filtro de ar impedindo, ele está limpo. Então achamos que é o sistema de combustível. Esse sistema pode ter vários problemas, desde a bomba, do filtro, carburador. Sabemos que o carro está parado há muito tempo. Então, o meu palpite é que temos combustível deteriorado lá dentro. Que é um lugar seguro para se começar. Eu vou começar tirando o combustível e aproveitando e testando a bomba de combustível. removendo a tubulação de combustível do carburador. E aí, vamos ver se liga. Vamos tirar um pouco do combustível para ver em qual estado ele está no sistema. Ai, já está bom. Ai, meu Deus. Pois é, o combustível não está bom. Dá para ver as impurezas que estão aqui no fundo e tem um cheiro horrível. Quer cheirar? Nossa, não há chanel número 5. É, tudo bom. Sabemos que a bomba tecnicamente está funcionando. Ela injetou um pouco do combustível, mas o combustível que está lá é horrível. E o resto do sistema também vai estar uma porcaria. Provavelmente vamos ter que trocar a bomba de combustível, já que estamos aqui. Ela está velha, cansada. É só olhar para isso. Já deu o que tinha que dar. É, provavelmente vamos substituir algumas mangueiras e também colocar um bom combustível. Já seria um bom começo. Tenho uma boa chance de termos problemas no carburador, mas sinceramente, prefiro fazer as coisas fáceis primeiro e talvez, só talvez, tenhamos sorte. Tomara que sim. Eu sei que vamos ter dificuldade em achar peças para o carburador, então se não tivermos que mexer nele, eu gostaria de evitar ser possível. É, principalmente com tão pouco tempo. Eu vou jogar isso aí fora. Eu estou fora disso. Então tá, eu acho melhor colocar o carro no elevador. Mas é claro que não vai ser fácil. Parece que a bomba de combustível atinge a bomba da direção hidráulica e o espaço é muito pouco. Eu não consigo tirar, então parece que eu vou descer o carro, afrouxar a bomba da direção hidráulica, tirá-la do caminho e depois, talvez, dê para tirar a bomba de combustível. Eu pensei que ia ser fácil, mas nunca é. Então tá, finalmente estamos prontas para colocar a nova bomba de combustível mecânica. Diferente da Chevy na Ford, esta haste vai direto no eixo do virabrequim, então não se esqueça de colocar lubrificante antes de instalar. Oi pessoal, bem-vindos de volta ao As Mecânicas. Estamos trabalhando no nosso motor do limpador de parabrisa, que deu bastante trabalho para Raquel e Chris antes do intervalo. O que estamos vendo aqui é que o motor está funcionando, mas a bomba de água do limpador não está. Não está saindo nada. Dá para ouvir ela ligando, mas não sai nada. Agora nós a trouxemos para a bancada para vermos um pouco melhor. Eu queria abrir para ver exatamente como ela funciona, porque eu fiquei curiosa. Quando tiramos essa tampa, deu para ver que tem uma bobina e essa engrenagem branca e esse braço pequeno que está ligado a ela. O que acontece é que quando o motor do limpador está funcionando, ele se movimenta para trás e para frente, fazendo essa engrenagem girar em modo excêntrico. Mas temos essa travinha que não a deixa girar, mas se nós acionarmos... A nossa bobina, desse jeito, para que ela transmita energia para ele, vamos ver que ela levanta a trava. É uma trava bem pesada que se movimenta, fazendo com que a engrenagem e o pequeno interruptor que a segura no local também se movimentem. Enquanto está girando, está sugando o fluido do reservatório e depois ele espalha através desses dois bocais, e é essa parte que não está funcionando. Então, eu vou tirar essa tampa e descobrir exatamente o que está acontecendo aqui dentro. É interessante ver como isso acontece. Não é como hoje em dia, como vemos nas bombas elétricas. Vamos ver. Eu não tinha certeza do que estava procurando, então eu decidi tirar a bomba inteira de dentro do motor. Agora que ela está fora, dá para ver que este é o pistão. E na parte de baixo, temos o cami, que é o que eu estava comentando que se movimenta. E basicamente, nosso pistão está preso, por isso não estava funcionando. Virando assim, depois de soltar tudo, girando o cami, esse cara aqui se conecta no nosso motor do limpador ali. E conforme eu giro, ele empurra o pistão para cima e para baixo. E é isso que cria o vácuo e suga o fluido da bomba do limpador para dentro e passa por esse pequeno diafragma aqui. Se olharmos essa peça nova, vamos ver melhor. Ele fica conectado no centro e tem buraquinhos na parte de trás. E funciona como uma válvula unidirecional. A água entra por aqui, mas quando ela entra, não consegue voltar, a não ser pelas válvulas de saída. Como o modelo antigo foi fabricado em uma peça única, tudo está integrado nela. No modelo novo, são duas peças separadas. Então, eu vou montar tudo e vou trocar essa peça, essa gacheta, porque ela está toda rachada e quebrada. E assim, ela não vai criar o vácuo necessário. Eu vou trocar, montar tudo novamente, colocar tudo aqui e vamos ver se vai dar certo. Estou me preparando para tirar o motor de arranque, mas antes tenho algumas coisas para contar a vocês, o interruptor do arranque fica aqui no chão. Ele não é integrado à chave de ignição, mas isso pode enganar, porque na verdade o interruptor está bem acima do arranque. O que tem aqui no chão é só uma pequena alavanca que aciona essa haste aqui. Quando ela empurra para baixo, aciona o arranque e envia energia para o motor de arranque. Não tem solenóide, então é um sistema muito interessante e bem bolado. Tudo o que eu preciso fazer é desconectar esse acoplamento que está preso por um parafuso de acabamento. É bem interessante. Vamos tirar isso daqui e depois desligar a energia. A bateria já está desconectada, claro. E tem dois parafusos que devem sair tranquilamente. E tem dois parafusos que devem sair tranquilamente. Arranque retirado. Isso é interessante. Esse é o ponto de contato que eu estava falando. Quando você aperta o botão no piso, na verdade você está apenas empurrando esta alavanca. Ela atinge esse botão dentro do interruptor do arranque. Seis volts saem daqui e quando empurra, você começa a empurrar a engrenagem de partida para fora. E quando aplica a energia, ele gira. Essa parte aqui está funcionando, o que é muito bom. E eu posso girar com a mão. Eu não estou encontrando nenhuma resistência. Significa que não está travado. Eu dei uma olhada em todas as escovas e tudo parece estar em bom estado. Não tem aqui nada soldado. Quer dizer que o arranque pode estar bom. Eu vou testar para ver como está. Eu vou ligar a energia aqui. A conexão está boa. Funciona. Isso é uma boa notícia. Não precisei substituir o motor de arranque porque eu procurei e não achei nenhum desses à venda. A boa notícia é que funciona, que o motor liga. A má notícia é que isso quer dizer que eu esqueci uma coisa básica. Provavelmente a bateria tinha voltagem suficiente, mas quando eu chequei a voltagem do arranque, tinha tensão, mas não tinha amperagem. Voltagem é só uma parte. Você precisa dela para empurrar a voltagem e conseguir chegar lá. E não temos amperagem para fazer o motor de arranque ligar e fazer o motor funcionar. Precisamos substituir a bateria primeiro. Sabíamos que estava descarregada. Fizemos uma chupeta, mas a carga não foi suficiente para resolver. Mas isso acontece o tempo todo no mundo real. Vamos fundo demais em um problema e esquecemos de checar o básico. Foi o que aconteceu aqui. A parte boa é que mostramos o motor de arranque e ensinamos como funciona. Então, deu tudo certo. Tá legal, estamos fazendo a nossa checagem. Colocamos a bateria, o motor está ligando. O próximo passo é verificar se temos centelha. As velas estão muito carbonizadas, mas parecem relativamente novas. Ainda assim, não temos faísca. Forneci energia diretamente para a bobina e aterrei um eletrodo, mas nada. Então, eu tirei a tampa. Tinha um pouquinho de acúmulo sobre os pontos de contato, mas nada que fosse muito sério. Só limpamos um pouco. Também puxei o rotor e precisei limpar muito bem. Não tinha danos graves a ponto de não gerar alguma centelha. A essa altura temos uma bobina ruim, mas elas são baratas, então podemos substituir tranquilamente. Vamos pegar outra, instalar e ver se conseguimos uma centelha. Isso é ótimo. Quando eu soltei os fios da bobina, eu vi que o fio terra era só um fio desencapado e enrolado em uma porca. Tinha um bom contato, mas vamos substituir por um conector apropriado. Beleza. O sistema é relativamente simples. Devíamos ter feito tudo a essa altura. Temos a nova bobina e todas as conexões estão certas. Eu limpei os pontos de contato na tampa do distribuidor e também as velas. Eu acabei de aterrar para ter certeza que teremos um bom aterramento e, felizmente, o motor de arranque facilita muito a vida. Acho que teremos centelha. É! Temos centelha. Temos centelha. Temos centelha. Temos centelha. Temos centelha.